Falando da Ana Castela Ah, lá vai Muita gente fala que, que nem você falou, a galera ficou chateada A gente ficou mega chateado, porque assim Antes da Ana Castela gravar com a Melody Ninguém nunca tinha ouvido falar essa realidade Eu nunca tinha ouvido falar Todo mundo que eu encontro na rua, ninguém nunca tinha ouvido falar As pessoas falam, mas quem é aquela, quem é aquela Depois que ela gravou A família inteira dela veio falar que Já era estourado, que ia estourar Mesmo sem a Melody Sem a Melody já ia estourar Eu falei, da onde gente? Porque ninguém nunca ouviu falar em Ana Castela E aí, tipo assim, não deram crédito que era pra dar, entendeu? Não que Pipoco tenha sido só a Melody Mas a contracepição enorme Eu acho que foi as duas, um hit A iluminação, sabe, querendo ou não Não tirar ela de campo e falar Vocês conheciam a Ana Castela antes disso? Não, não, na hora que eu trabalho E vocês são do meio, principalmente você, a gente sabe E ninguém, gente, nunca tinha ouvido falar Não tirando o mérito dela, ela é mega talentosa Uma mina linda, ela tem uma luz própria A gente sabe disso, a gente conheceu ela de perto Ela como pessoa é uma pessoa excepcional Não sei se é a equipe dela por trás que não presta Mas a gente ficou um pouco chateado mesmo Pelo fato de, tipo assim, faltou reconhecimento Falar que ela ia estourar de qualquer jeito Que o nosso trabalho, como a Melody falou A gente super vestiu a camisa A gente divulgou com tudo que a gente tinha Com todas as nossas forças Usei tudo que eu tinha na época E naquela época a gente batia muito Porque os stories da Melody estavam batendo 3 milhões Vocês lembram aquela treta canita e tal? Lembro, lembro Então a gente aproveitou tudo aquilo Pra poder fazer a música virar E a galera vir falar que, tipo, mesmo sem a Melody a música estourar E eu não acho que seria bem assim As pessoas também se revoltaram Que ela poderia ter estourado Que ela já vinha de uma carreira, de uma exceção Ok, a gente não tira o mérito dela em momento nenhum Mas falar Desmerecer Falar que a música é com a Melody Ou sem a Melody estourar Gente, pelo amor de Deus Me fala aí vocês de casa Sem ser arrogante nem nada do tipo Alguém já tinha ouvido falar em Ana Castela antes da Melody? Não Então pronto, a realidade é essa Estourou também por causa da Melody Principalmente por causa da Melody Essa é a realidade que elas não podem falar Mas eu posso Ah, é?